Salve galera, Douglas, planetária, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, acabei de gravar um vídeo aqui do Bug do Feio Velho, vou até sair daqui, tá? Mano, eu estou com a mesma camiseta, não saí para lugar nenhum no suelo, então eu estou com a mesma camiseta mesmo, tá? É só um evento novo aqui, beleza? Da temporada 19, navio naufragado, tá? Eu fiz uma live mostrando, porém agora eu vou gravar um vídeo para ficar bem curtinho aí, tem gente que não vai querer assistir uma live aí de 3 horas, né? Porém o evento foi bem curto, agora vamos lá, eu vou trazer para vocês aí as novidades de como que funciona esse evento aqui, tá? Calendário, aqui tem o navio, mano, eu pensei que ia ser um evento show de bola, aquele do top, e outra coisa aqui, galera, para você que está chegando aqui, tem bug nessas recompensas, tá? Para você poder estar escolhendo, eu estou juntando as moedinhas aqui para depois eu fazer o bug, mas eu já ensinei como é que faz, só que ele é um bug secreto, que nem esse do Ferro Velho, que eu gravei também é secreto, tá, galera? Olha os itens dele aqui, olha o que eu peguei no Ferro Velho, tá? Olha os itens que eu peguei lá, agora do Ferro Velho gravando vídeo, tá? Então, deixa eu entrar aqui, vamos entrar no mapa para a gente mostrar para vocês Eu estava falando aqui do bug, tá, galera? Entra aí no grupo, pede o link que tem no Discord Eu gravei um vídeo, né? Eu gravei um vídeo explicando como que faz para você descobrir este bug aqui, tá? Esse local aqui, galera, ele é... ele é fácil, tá? Eu achei ele bem facinho Eu pensei que ia ser bem diferente Porém, eu vou falar que eu gostei, tá? Ah, não dá, não dá, são indisponíveis, que coisa, não? Não dá para a gente fazer a habilidade de observação aqui Para quem tem essa habilidade da Shotgun, eu aconselho estar utilizando ela, tá? Vai ser muito bom se você tiver lança-granadas também sobrando ainda para você fazer a eliminação dos zumbis toda de uma vez Porém, se não tiver, você consegue vir com a arma aqui, qualquer arma dessas aqui Só que você vai gastar um pouquinho mais de roupa e cura, tá? Nesse caso aqui, galera, eu vou estar utilizando o disparo propagado da Shotgun, tá? Pode ver que as zumbisadas são bem simples, pode estar chamando um por um, tá? Um por um, hein? Só zumbi rápido e zumbi errante Deixa eu juntar todos aqui, ó E olha aqui, ó, perfeito Mas para... Ih, sobrou um Toma aí, na melhor arma que eu tenho no jogo aqui, ó Sucesso, tá? Se você quiser pegar os itens aí também vai dropar corda e... E pano, né? Para você poder estar fazendo ataduras aí, ok? Vamos colocar essas coisas para cá agora Vou continuar com essa Shotgun de disparo propagado E eu pensei que ia ter o evento das bombas, né, mano? Que tinha o Charlie aqui e tudo mais Eu nem vi se tem bug aqui também, tá, galera? É, mano, eu nem vi se tem bug aqui Eu vou testar se tem algum bug, deixa eu ver... É, pode ser que tenha algum bug aqui, hein, galera? Eu vou testar para ver se tem algum bug e trago para vocês Eu vou colar a pasta, vou trazer primeiro aqui como é que funciona o evento, tá? E vou testar... É mesmo, vou testar algum bug aqui É que tem um monte de zumbi aqui, né, mano? Então até a gente entrar, os zumbis vão ver toda a gente Vou colocar a moto ali e tudo mais, tá? Valeu por lidar com os monstros, os mortos, né? Tá? Olha, tem mais deles vindo Ajude a proteger nossos produtos, tá? Então são sete zumbis aí se aproximando Um deles é um selvagem, tá? Esse selvagem aqui, ele dá um dano considerável Não deixa ele te bater, tá ok? Ó, se ele me acertar aqui Provavelmente ele vai arrancar o dano considerável do meu personagem Eu não quero isso, tá? Então vamos lá Opa, essa arma, ela é tão rápida que até pra... Olha, cara Essa arma, ela é tão rápida, mano Que eu não consigo nem dar dois tiros Nela de uma forma assim, né? Conveniente Olha, opa, vamos ver aqui Perfeito Beleza Sucesso De boa 31 pontos, a gente conseguiu aqui, tá? E agora a gente vai falar com o carinha ali Beleza? É, vamos vir pra cá Eu acho que nem uma... Eu devo gravar vídeo de bug aqui não Porque tem um monte de zumbi ali Eles vão vir a gente Até eu conseguir colocar a moto lá, ó Eu posso tentar colocar a moto em algum desses locais aqui também Mas é muito fácil o evento Eu vou procurar bug aqui não Beleza? É, vamos aqui agora falar com ele Sobrevivente E agora que tem essa daqui, galera Vou explicar pra vocês aqui É uma caixa de sorte Caixa de azar, pra falar a verdade A gente consegue fazer Três aberturas aqui Dessa caixa, galera Sem gastar nada O evento ele vai durar dois dias, tá? Então você vai conseguir fazer duas vezes aqui Gratuito, tá? Peguemos aqui o cobre Aqui nessa conta aqui Nenhum desses itens aqui seria interessante Só a granada É, o C4 E isso daqui, tá? O restante pra mim não é interessante Nessa... Aí, beleza O C4 Nessa conta aqui pra mim Eu não preciso dessas outras coisas, tá? Na minha conta principal Secundária Aí, beleza Na minha conta secundária sim Agora vai precisar de 75 moedas Pra você poder tá abrindo de novo Eu vou gastar aqui 75 moedas Pra mostrar pra vocês, tá? Ele vai resetar aqui o local Abrir Veio o circuito Não veio mais itens daqui Esses aqui de baixo Pode ter a sorte de eles ir, tá? Eu peço a original Então se você gastar aqui 75 moedas Você vai pegar todas as premiações, tá? Ó, a BAM News agora Veio todas as premiações E por incrível que pareça Não veio as moedas aqui de baixo A Kefir Ela sempre faz essa... Esse negócio aí, né? Eu achei, galera Pra iniciante Que aqui vale a pena Aqui vale a pena por quê, galera? Pra mim, nessa conta principal Só por conta do C4 Que eu tenho bastante também Então... Tanto feito pra mim É... E essas moedinhas aqui Que a gente consegue, tá? E tem um bug aqui das moedinhas, tá? Que nem eu expliquei pra vocês aí Como é que faz Pra você poder tá conseguindo Agora vamos sair aqui do mapa Que esse evento foi isso, tá? Não teve... Não teve nada aqui não Olha, mano Eu tô vendo os locais aqui Que dava pra eu ter bugado, tá? Agora que eu fiz autosave Não vai dar pra eu fazer Beleza? E saindo aqui do mapa Aqui, galera Deixa eu colocar aqui Pra voltar pra base E pode ver que tem 20... 24 horas, né? 23 horas, 24 horas Contando com os 5 minutos Que a gente ficou ali dentro Né? Pra poder tá fazendo esse evento aqui E ele vai durar 2 dias, ó 1 hora e 10 Ih, cara Se paga eu não... Não, vou conseguir fazer ele Mais uma vez sim, tá? Então dá pra você fazer 2 vezes Não dá pra utilizar Ração nem nada, tá? É... Caveira de level 2 Bem fraquinho aqui Era pra até colocar Uma caveira só É... Por causa do jiquete frenético, tá? Então é assim Que tá funcionando esse evento Bem simples Pra quem é iniciante Achei interessante Na minha conta secundária lá Eu tô pensando até Gastar moedas Mas olha Eu tenho que fazer isso aqui Tem um dia que tá me durando também Eu restaurei aqui Redefinir as moedas Beleza? Então pra quem pergunta Como que faz Pra que... Onde eu gasto moedas Tá aí a resposta Nos eventos, tá? Guarda essas moedas aí Pra quando tiver eventos E tudo mais É... Aproveite as promoções também Tá, galera? Eu não aconselho Eu não fico aconselhando Você gastar nada no jogo Porém tem pacote sim Que vale a pena Eu compro, tá? Não é direto Mas eu compro Que nem esse pacote de moedas Quando tá em promoção Ele sai por 9 reais Então eu compro ele Às vezes, tá? Pois nessa temporada A gente conseguiu fazer O bug da moeda E eu nem fiz, tá? Esse aqui por 40 conto Compensa Entre outros aí Esse aqui eu não vou comprar não Porque É só um item decorativo Eu queria esse Mas eu não vou pagar É... Tem que comprar no mínimo 3 caixas Pra você tá ganhando Ah, não vou gastar É 15 conto? É, mas não vou ficar gastando Pra pegar isso daí não E mais pra frente Ele trazer o item aí Gratuito De alguma forma Que nele sempre faça Beleza? Então, obrigadão Pra você que assistiu até aqui Se curtiu Deixa o seu like Se é novo Se inscreva Marca as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Um grande abraço E fui! Tchau 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 Tchau